Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da ESA. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras militares, e nessa aula de hoje vamos detonar os 10 assuntos de matemática que mais caem na prova da ESA. Com certeza, através do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática de uma forma rápida e simples e ficar na frente da maioria dos seus concorrentes. Legal? Com o método MPP a parada é diferente, tá? Aqui é diferente. E para mostrar para você que realmente o sonho, ele vira realidade, ele pode virar, ele se transforma, melhor dizendo, em realidade, o sonho vira realidade. Cara, coloquei aqui um depoimento de uma aluna nossa, a Ruth, que assim como você, tinha muitas dificuldades com matemática. E ela fez o investimento dela, comprou o nosso curso, virou nossa aluna e, cara, conseguiu vencer. E já está lá estudando, já se formou, na verdade, na ESA. Olha que legal, olha que depoimento bacana. Esse realmente é o nosso combustível, a nossa gasolina. Isso é que mostra que estamos, de fato, no caminho certo, o sonho virando realidade. Olha aí, estudei para a ESA quatro meses pelo site. Detalhe, fui aluna de colégio normalista, de professor. Não sabia absolutamente nada. Os professores têm linguagem simples, o que me fez obter um bom resultado e ser aprovada. Eles ensinam o que você precisa para passar na prova. Nada de enrolação. Para cima deles, Ruth diz. Então, família, está aí. É o relato da nossa aluna, que chegou aqui desacreditada, só que ela fez por onde? Ela se dedicou, ela teve foco, porque não adianta nada também você comprar o curso e não se dedicar. É meia-meia, por isso que eu sempre falo. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Faremos aqui sempre, sempre, sempre a nossa parte, que é dar um conteúdo de qualidade para você, entregar um conteúdo de qualidade para você. Mas se você não fizer a sua parte, se você não se dedicar, se você ficar colocando a culpa no mundo para as suas derrotas, cara, não vai rolar. Venha fazer parte do grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Eu sempre falo isso para os alunos e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Apenas 5% é pago. Por isso que nós falamos grupo dos 5%. A gente pega na tua mão e só solta quando você estiver fardado. A gente só vai soltar quando você colocar a farda. Quando você colocar o verde oliva. Aí a gente solta. Aí vá e vença. Vai brilhar. Chegou o teu momento. Legal? Mas antes disso, juntinho. A gente está juntinho ali com você. E a Ruth é a prova real que isso é possível. Ela era normalista, não sabia nada. Depois que ela teve o contato com o método, o método MPP, decolou e já está formada, já está aí em alguma unidade militar do Exército, trabalhando aí e seguindo a vida dela. Legal? Agora falando da nossa aula. Vamos lá. Como eu falei, né? 10 assuntos, né? 10 assuntos de matemática que mais caem na ESA. Então, eu separei aqui em duas partes, né? Está aqui, ó. Parte 1 vai do top 10 ao top 6. Top 10, progressão aritmética. Top 9, funções. Top 8, conjuntos. Top 7, análise combinatória. E top 6, probabilidade. A parte 2. A parte 2 vai do top 5 ao top 1. Aí eu coloquei ali geometria analítica, geometria plana, geometria espacial, números complexos e logaritmo. Tá? Então, tem dois momentos aí. Terá dois momentos na nossa aula. Parte 1 e a parte 2. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Parte 1. Vamos lá. Top 10. Está aqui, ó. Está aqui o nosso top 10. Progressão aritmética. Então, vamos lá. Cuchilou, cachimbo cai. Simbora, primeira questãozinha na tela. É o nosso top 10. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, família, é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50 ou método das marcações. Apenas com essa técnica, a gente já sabe o que a questão está pedindo, qual é o assunto da questão. Então, se você já sabe o que a questão está pedindo, se você já sabe ali o assunto da questão, cara, já tem aí meio caminho andado. Você já está com pelo menos 50% da questão. Se você já sabe o assunto, e se você já sabe o que o problema está pedindo, cara, tem aí pelo menos 50% da questão. Beleza? Então, vamos lá. Se liga na parada. Simbora. Uma pessoa montou um planejamento de 12 meses, visando fazer uma poupança. No primeiro mês, ela guardou R$ 300. No segundo, R$ 350. No terceiro, R$ 400. E assim sucessivamente, sempre guardando R$ 50,00 a mais do que no mês anterior, até o décimo segundo mês. Ou seja, já ficou muito claro para a gente que estamos diante de uma PA. Como é que eu sei que é uma PA? PA é toda a sequência numérica em que, a partir do segundo, cada termo é o antecessor, é igual ao antecessor somado por uma constante. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Quem é o R$ 350? É o R$ 300 mais 50. Quem é o R$ 400? É o R$ 350 mais 50. Ou seja, está aumentando em R$ 50,00 em R$ 50,00. Então, já ficou muito claro para a gente que essa sucessão, que esses depósitos, eles estão em PA. Então, eu já sei qual é o assunto da questão. Então, um probleminha de progressão aritmética. Beleza. Aí, vamos lá. Continuando. Sem considerar possíveis ganhos ou perdas, com inflação ou investimentos, podemos dizer que essa pessoa acumulou ao final desses dois meses um total. Então, o que ele está pedindo para a gente? Quando ele fala que essa pessoa acumulou ao final desses dois meses, o que ele está pedindo para a gente? Ele quer a soma desses depósitos. Em outras palavras, é a soma dos elementos da PA. É isso que ele está querendo. Só que, vamos lá. Essa PA, ela tem quantos elementos? 12. Então, para encontrar a soma desses 12 elementos, que foram 12 depósitos, eu preciso do primeiro e do último. Vou colocar aqui a sequência para você visualizar o que está acontecendo. Vou colocar aqui em cima. Primeiro depósito, 300. Segundo depósito, 350. Terceiro depósito, 400. E assim, ele foi depositando até chegar no décimo segundo depósito. Então, o que ele está pedindo na questão? Ele quer saber quanto ele acumulou. Ele quer saber o total. Ou seja, ele quer saber a soma desses 12 depósitos. Só que, para saber a soma dos 12 depósitos, eu preciso do primeiro e do último. Só que o último depósito, eu não tenho. Como é que eu vou descobrir esse último depósito? Poderia continuar ali a sequência, aumentando de 50 e 50. até chegar no décimo segundo depósito. Só que prova é tempo. O mundo é feio. Prova é tempo. Então, o que você vai utilizar aí para encontrar esse cara? Você vai utilizar a formulazinha do termo geral. Nos livros didáticos, a fórmula é essa daqui. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Só que eu vou te ensinar a deduzir. Eu vou ensinar você a deduzir. Essa formulazinha. Porque segue uma lógica. A partir do segundo, segue uma lógica. Vou colocar todo mundo em função do primeiro. A2 vai ser o A1 mais 1R. Olha o que vai acontecer. O A3 vai ser igual a 1 mais 2R. O A4 vai ser igual a 1 mais 3R. Olha o que está acontecendo aqui. Vê se não tem uma lógica. O A2 é o A1 mais 1R. Por que 1R? Porque 2 menos 1 é igual a 1. O A3 é igual a 1 mais 2R. Por que 2R? Porque 3 menos 1 é igual a 2. Então, segue ali uma lógica. O A4 é o A1 mais 3R. Por que 3R? Porque 4 menos 1 é igual a 3. Então, família, pela lógica, já tem como encontrar a formulazinha do A12. O A12 vai ser o A1 mais 11R. porque 12 menos 1 vai dar 11. Acabou. Eu já tenho aqui a fórmula para encontrar o A12. O A1 eu já tenho. Falta encontrar a razão. A razão é a constante. Quem é o 350? É o anterior, que é 300 mais 50. Olha aí a razão. Quem é o 400? É o anterior, que é 350 mais 50. Então, essa constante, que está ali na sequência, é o que chamamos de razão. Então, a razão dessa PA é quanto? 50. Acabou. Se eu tenho a razão e tenho o primeiro termo, com certeza, eu tenho o A12. Olha, no talento. Quem é o A12? O A12 vai ser o A1, que é 300, mais 11R, ou seja, 11 vezes 50. Fazendo a continha aqui, vai ficar 300, mais 11 vezes 50, vai dar 550. Lindo hoje! Está acabando, né? Já estou vendo ali o verde-oliva, né? Sempre quando está acabando, eu estou vendo o verde-oliva. Está ficando cada vez mais perto. Está acabando, hein? Vamos lá. 300 mais 550. Vai dar 850. Legal. Então, o último depósito foi de quanto? 850 reais. Acabou. Se eu tenho o primeiro e tenho o último, eu tenho a soma. Como é que eu vou encontrar a soma? Ó, método MPP, soma dos 12. Soma dos 12 depósitos. vai ser o primeiro mais o último vezes a metade. Quer saber a soma? Primeiro mais o último vezes a metade. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos lá. Primeiro mais o último vezes a metade. Olha que lindo. S12 vai ser igual ao primeiro mais o último, ou seja, mais 850 vezes a metade. Pô, qual é a metade de 12? 6. Se fosse 50, soma dos 50. Pô, qual é a metade de 50? 25. Ah, Marcão, pode ser ímpar? Pode. Sem problema nenhum. Qual é a metade de 11, por exemplo? 5,5. Você ia colocar ali 5,5. Então, é válido tanto para a quantidade par quanto para a quantidade ímpar. O bizu, o método, ele funciona para tudo. Tanto sendo par quanto sendo ímpar. Legal? Então, fazendo aqui a continha, metendo um bala aqui, 300 mais 850, isso aí vai dar 1.150. 1.150 vezes 6 vai dar 6,900. Então, a soma desses 12 depósitos acumulou quanto para ele? 6,900. Então, gabarito, letra A, bravo, letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Deixa eu ver se cortou alguma coisa, não? Simbora. Top 9. Chegamos agora no top 9. Funções. Tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Olha aí o probleminha sobre funções. Coloquei aqui uma função exponencial. Olha o que tá rolando aqui na questão, ó. Vamos lá. Ao se examinar uma amostra de alimento, foi detectada a presença de uma bactéria que se multiplica segundo a lei. Então, tá aqui a função, ó. Todo mundo tá vendo aqui a função. Como é que eu sei que é uma função exponencial? exponencial. Porque a variável, ela tá no expoente. Ó, a letra T tá no expoente. Então, é uma função exponencial. Exponencial, o expoente. Então, sempre que a variável tá no expoente, tá? Estamos diante ali. Por isso, estamos diante de uma função exponencial. Agora simbora. Vamos lá. O T representa o tempo. O tempo em horas. após o início do exame. E Q de T representa a quantidade de bactérias em unidades encontrada na amostra. Aí, vamos lá. A quantidade de bactérias dessa amostra atinge 3.200 unidades após um tempo de... Vamos lá, família. Mantra MPP para funções, tá? Cara, isso é válido para qualquer tipo de função, tá? Anota aí e coloca aí no chat. Se você tá fechadão, coloca aí no chat. Função rima com substituição. Anota isso aí. Função rima com substituição. Se liga, tá aqui, ó. Essa é a minha função, ó. Q de T é igual a 200 vezes 2 elevado a T sobre 3. Deixa eu até colocar aqui mais pra baixo. Ó, essa é a minha função, ó. Q de T é igual a 200 vezes 2 elevado a T sobre 3. No probleminha, ele tá me dando a quantidade de bactérias. Não é isso? E tá querendo saber o seguinte, pra atingir essa quantidade de bactérias, levou quanto tempo? Ó, função. É um função do outro. pô, se eu tenho um número de bactérias, com certeza eu tenho tempo. Se eu tenho um número de bactérias, com certeza eu tenho tempo. Aí que vai rolar a substituição. Função, rima com substituição. Então, ele tá me dando a quantidade de bactérias. Não é isso? Já ficou muito claro isso pra gente. Ele tá me dando a quantidade de bactérias e tá perguntando do tempo. Vamos lá. essa quantidade de bactérias, no caso aqui 3.200, eu tenho que colocar ali na fórmula, eu tenho que colocar na função. Eu vou colocar esses 3.200 no lugar do Q de T ou no lugar do T. Coloca aí pra mim no bate-papo. Função, rima com substituição. Vou ter que substituir. Vou ter que colocar no lugar de alguém ali. Então, quantidade de bactérias, 3.200, eu coloco aonde? No lugar do Q de T ou no lugar do T? Pô, Marcão, com certeza no lugar do Q de T. Então, ficaríamos aqui com 3.200 igual a 200 vezes 2 elevado a T. Agora, eu consigo encontrar o tempo. facão nos zeros, ó, ou, organizando aqui a bagunça, vai ficar 32 é igual a 2 vezes 2 elevado a T sobre 3. Esse 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Zero trauma. vai ficar 32 sobre 2 é igual a 2 elevado a T sobre 3. 32 dividido por 2 é 16. Isso é igual a 2 elevado a T sobre 3. Para resolver essa equação exponencial, eu tenho que igualar as bases. e fatorando 16, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Fatorando, você vai chegar a essa conclusão. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a T sobre 3. Agora, sim, bases iguais, expoentes iguais. Então, família, vou dar um fatality aqui. T sobre 3 é igual a 4. O 3 está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. O 3 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. 12 o quê? Horas. Então, para atingir aquela quantidade de bactérias, levou 12 anos. Qual é o gabarito? Letra Bravo, letra B de bola. Então, família, se liga na parada. Função, rima com substituição. Deixa eu ver se cortou ali, não. Vamos embora. Passamos agora para o nosso top 8. Conjuntos. sempre cai uma questãozinha de conjuntos. Conjuntos com probabilidade ou só conjuntos. Então, é um tema muito quente nas provinhas da ESA. Sempre tem alguma coisinha ali relacionada a conjuntos. Então, vamos lá. Está aqui. Simbora. em uma cidade do interior da Bahia, uma pesquisa foi feita sobre a ocorrência de sintomas em pessoas infectadas pelo vírus da dengue. A tabela a seguir mostra as respostas dos entrevistados. Sabendo-se que 250 pessoas foram entrevistadas e tiveram pelo menos um sintoma, pode-se afirmar que o número de pessoas que apresenta os três sintomas foi... Vamos lá. Ele quer saber a interseção dos três. A galera que tem febre, náuseas e tontura. Agora, vamos lá. Beleza. Eu já sei o que o probleminha está pedindo. A galera que tem os três sintomas. Ou seja, ele quer a interseção dos três. Legal. Agora, como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Olha como o método dos 50 ajuda a identificar que o probleminha é de conjuntos. Primeira coisa, todo probleminha de conjunto tem a ideia de uma entrevista, de uma pesquisa. Então, já está aqui. Ideia de pesquisa, ideia de entrevista. E outra coisa, associada a isso, a ideia de pesquisa, a ideia de uma entrevista, tem as interseções. quando o probleminha fala muito de interseções, cara, é conjuntos. Pesquisa, mais interseção, conjuntos. Está aqui as interseções. Quando ele começa a falar aqui, febre e náuseas, febre e tontura, náuseas e tontura, febre, náuseas e tontura, ou seja, ideia de parte comum. Então, pesquisa, mais ideia de parte comum, interseção, o probleminha de conjuntos. Só que, nesse caso aqui, a gente não vai precisar criar, a gente não precisa criar ali os diagramas. A gente não precisa criar os diagramas. Por quê? Aí entra o método MPP. Pediu a interseção, usa a formulazinha. Anota aí. É um mantra. Pediu a interseção, olha, que é a interseção dos três, que é o X. Pediu a interseção, usa a formulazinha. Então, você não precisa criar aí os diagramas. Qual é a formulazinha quando ele pedir a interseção? Você vai usar essa fórmula aqui, de caouro, número de elementos de A união B união C vai ser igual a número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos do C, que é o terceiro conjunto, menos I2 mais I3. Cara, essa formulazinha aqui vai te salvar, porque você não vai precisar montar o desenho. O que seria o A, o B e o C? Seria a galera que tem febre, náuseas e tontura. O que seria o I2? O I2 seria a interseção dos dois. Seriam esses caras aqui. E o que seria o I3? E o I3? Seria a interseção dos três. Acabou. É só jogar os valores e partir para o abraço. Substituindo. Vamos lá. Número de elementos de A união B união C. Isso daqui seria a galera que participou da entrevista. A galera que participou da pesquisa. No caso, 250. É igual a número de elementos de A, 135, mais número de elementos de B, 135, mais número de elementos de C, 150. Menos I2. I2 é a interseção 2 a 2. então é essa galera aqui. 35 mais 65 vai dar 100. 100 mais 95 vai dar 195. Então vai ficar menos 195 mais I3. I3 é a interseção dos três. Que no caso ele chamou de X. Agora é a continha. Vamos lá. 250 é igual 135 mais 135 270 mais 150 vai dar 420 menos 195 mais X cabeça de gelo. 250 é igual 420 menos 195 vai dar 225 então vai ficar 225 mais X então passando 225 para o outro lado vai ficar 250 menos 225 é igual a X qual é a conclusão que nós chegamos? Que X é igual a 25 acabou. então quantas pessoas tiveram os três sintomas? 25 gabarito letra C vamos lá mantra MPP pediu a interseção usa formulazinha fórmula esse é o mantra que tem que estar na tua cabeça não precisa montar o diagrama já vi soluções por aí o cara monta lá uma equação bizarra não precisa nada disso então pediu a interseção usa fórmula beleza? então partimos agora tudo lindo deixa eu molhar a palavra olhar aqui o meu retorno partimos para o top 7 qual é o top 7, Marcão? análise combinatória não poderia faltar na nossa aula e é uma questão que já caiu na ESA que os alunos têm muita dúvida então vamos lá olha aí a questãozinha colocando-se em ordem alfabética os anagramas da palavra fuzil que posição ocupará o anagrama ziluf então vamos lá falou em anagrama falou em permutação então é um probleminha de permutação não é isso? é um probleminha de permutação legal já sei o assunto agora qual é a jogada? eu vou transformar essas letras em números ao invés de trabalhar com a letra eu vou trabalhar com o número e isso vai facilitar a minha vida vai facilitar o entendimento da questão primeira coisa eu vou colocar essas letras em ordem alfabética fuzil vou pegar as letras da palavra fuzil e vou colocar em ordem alfabética então qual seria a minha primeira letra minha primeira letra seria a letra f depois colocando em ordem alfabética beleza depois do f seria quem? o i seria a letra i depois da letra i seria a letra l depois da letra l seria a letra u e depois da letra u seria a letra z legal agora que eu coloquei ali em ordem alfabética eu vou atribuir um número para cada letra seguindo essa ordem legal a letra f não é a primeira então a letra f será representada pelo algarismo 1 a letra i não é a segunda então l é o 2 o l será o 3 o u o 4 e o z o 5 então agora que eu ordenei coloquei ali em ordem alfabética eu posso enumerar então o f é 1 o i é o 2 o l é o 3 o u é o 4 e o z é o 5 então o que eu vou fazer agora? eu vou transformar a palavra o anagrama ziluf em um número e isso vai facilitar muito a nossa vida ziluf o z é o 5 o i é o 2 o l é o 3 o u é o 4 e o f é o 1 então na verdade eu estou querendo saber a posição desse número aqui 52.341 legal? 52.341 e os algarismos que iremos trabalhar para formar esses números são esses 1 2 3 4 5 aí eu começo a brincadeira eu estou formando aqui números com 5 algarismos não é isso? então antes de chegar aqui nos 50 mil e alguma coisa que é o que nos interessa a gente vai criar aqui os caras que vem antes dos 50 mil e alguma coisa antes dos 50 mil e alguma coisa vou colocar aqui os tracinhos 1 2 3 4 5 tenho 10 mil e alguma coisa tenho 20 mil e alguma coisa tenho 30 mil e alguma coisa tenho 40 mil e alguma coisa aí entramos nos 50 mil e alguma coisa que é o que nos interessa beleza? então deixa um asterisco aqui porque aqui a gente vai trocar uma ideia aí tem uma malandragem ali mas até o 4 é a mesma coisa por quê? vamos lá vamos lá começando com 1 que seria o 10 mil e alguma coisa né? quantos números eu consigo formar? vamos lá eu tenho 5 algarismos não é isso? se eu já utilizei um algarismo aqui na frente sobraram quantos para a próxima posição? 4 aí vai caindo né? porque não pode repetir 4 aqui 3 2 1 então multiplicando né? multiplicando aqui as possibilidades né? isso aí vai dar quanto? 1 vezes 4 vai dar 4 vezes 3 12 vezes 2 24 só que esse raciocínio vai se repetir nos outros ó já utilizei aqui o 2 não é isso? então eu já usei uma possibilidade das 5 eu já usei uma então para a próxima posição sobraram 4 aí vai caindo 3 2 1 então multiplicando vai dar 24 aqui a mesma coisa vai acontecer a mesma coisa até o 4 40 mil e alguma coisa mesma coisa ó eu consigo formar 24 então até aqui eu já tenho 96 números legal? agora aqui você tem que prestar atenção por quê? antes ó o número que eu quero é esse daqui antes dos 52 mil e alguma coisa tenho 51 mil e alguma coisa então vamos lá quantos números eu tenho aqui na casa dos 51 mil e alguma coisa vamos lá dos 5 algarismos eu já utilizei 2 ó porque eu estou ocupando ali 2 posições então para a terceira posição sobraram 3 possibilidades aí vai diminuindo 2 e aqui 1 multiplicando as possibilidades isso daí vai dar quanto? 6 agora sim entramos na casa dos 52 mil e alguma coisa tá ficando quente a parada entramos na casa dos 52 mil e alguma coisa aí vamos lá 52 mil e alguma coisa só que aqui é 52 mil 341 antes do 52 mil 341 tá na ordem crescente tá antes do 52 mil 341 tem o 52 mil cento e alguma coisa é isso que você tem que prestar atenção então dos 5 algarismos eu já utilizei 3 então sobraram duas possibilidades aqui para o final então aqui seria 2 e aqui seria 1 multiplicando isso daqui vai dar quanto? 2 agora sim eu vou entrar eu vou entrar nos 52 mil 300 e alguma coisa lembrando ordem alfabética ordem crescente agora sim 52 mil cento e alguma coisa agora chegamos na casa dos 52 mil 300 e alguma coisa aí eu vou no hang hang porque aqui eu só tenho duas possibilidades olha que legal aqui eu só tenho duas possibilidades eu já usei aqui o 5 o 2 e o 3 já usei o 5 o 2 e o 3 então sobraram ali o 1 e o 4 está na ordem crescente então aqui o próximo número só pode ser o 52 mil 314 e o próximo número só pode ser o 52 mil 341 que é exatamente o que ele está pedindo olha que legal porque está na ordem crescente é do menor para o maior então aqui só pode ser o 52 2.314 e aqui só pode ser o 52 mil 400 52 mil 341 ou seja eu tenho aqui uma possibilidade para cada situação agora sim eu posso encontrar a posição desse cara qual seria a posição desse número qual seria a posição desse número eu vou somar aqui 24 mais 24 mais 24 mais 24 vai dar quanto 96 96 mais 6 vai dar 102 102 opa 102 mais 2 104 104 mais 1 105 105 mais 1 106 certinho então a posição que o anagrama Ziluf vai ocupar é a mesma no número então é a posição 106 qual é o nosso gabarito letra D deu certo Marcão agora eu entendi essa parada então família sempre que ele falar em anagrama essas questõezinhas de ordem alfabética você vai rolar aí um transformes você vai ordenar as letras e vai enumerar e depois vai transformar cada anagrama em um número aí vai ficar muito mais fácil a análise beleza deixa eu ver aqui se curtou tudo lindo quem gostou dessa questão gritar eu coloca aí no chat e simbora vamos lá família probabilidade top 6 chegamos aí num probleminha de probabilidade vamos lá tá aí em uma pesquisa em domicílio a probabilidade de o entrevistado não estar presente é o dobro da probabilidade dele estar presente a probabilidade dele estar presente é vamos lá estar presente e não estar presente são eventos complementares tá então vamos lá probabilidade dele estar presente e probabilidade dele não estar presente vamos supor que a probabilidade desse cara estar presente seja x se a probabilidade dele estar presente é x dele não estar presente só pode ser 2x por quê? o probleminha está falando isso o entrevistado não está presente é o dobro dele estar presente então se ele está presente é x não está presente é 2x como são eventos complementares a soma dessas probabilidades tem que ser igual a 100% ou seja tem que ser igual a 1 tá 100% é a mesma coisa que 1 aí um abraço 3x igual a 1 x igual a 1 terço o que que ele está querendo no probleminha? ele quer a probabilidade dele estar presente opa é exatamente o valor de x qual é o valor de x? 1 terço então a probabilidade dele estar presente é 1 terço gabarito letra bravo e essa foi a resposta dessa questão legal? agora eu quero falar com você que está se preparando para a ESA e por causa da matemática você ainda não realizou o seu sonho quer aprender a interpretar e resolver questões de matemática dessa forma de uma forma rápida e simples tendo técnica tendo vários macetes na sua mente quer ter essas cartas na manga? resumindo sim ou não? se a sua resposta for sim está aqui a oportunidade esse é o nosso curso para a ESA tá e esse curso está com 4 bônus tá a provinha está chegando em outubro se você tomar a decisão agora ainda há tempo de você chegar aí na sua salvação tá agora não adianta nada você comprar o curso faltando 2 semanas para a prova aí não tem como eu te ajudar então se você ficou interessado se você realmente quer fazer parte do grupo dos 5% do grupo dos aprovados cara clica aí no link que o Júnior está colocando para você agora tá tá aí o link do curso clica aí e adquira agora mesmo o seu curso tá esse curso está com 4 bônus e está com mega desconto tá vou deixar aqui o número dele aqui na telinha para você 021 9702 99 443 aí você manda a mensagem eu quero ESA aí ele vai te mandar o link do curso lá pelo whatsapp vai te explicar tudo bonitinho ah Marcão não vou fazer ESA então manda aí eu quero PM eu quero TJ manda aí cara eu quero Banco do Brasil tá fica a seu critério tá mas não demora tá porque o tempo não para e o tempo é o nosso bem mais precioso principalmente para o concurso tá legal e agora vamos lá falando aqui da parte 2 né parte 2 da aula tá ali geometria analítica plano espacial complexos e logaritmos tá a parte 2 ela é exclusiva para os nossos alunos tá que fazem parte do grupo dos 5% então e mais um motivo para você adquirir o curso porque a gente está sempre atualizando tá além de todas as aulas que já estão lá cara sempre tem uma atualização tá essas questões por exemplo agora da segunda parte elas são exclusivas para quem é aluno beleza então mais um motivo aí para você virar né tornar aí um aluno fazer parte do grupo dos 5% é só você entrar em contato aí com o Júnior tá agora vamos lá resumo da nossa aula de hoje tá entre para o grupo VIP da ESA tá porque quando acabar a aula vamos disponibilizar o resumo da parte 1 para você legal esse resumo só lá no whatsapp no grupo VIP da ESA e agora a nossa mensagem lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista matemática é o que? para passar valeu família um abraço tchau tchau